E galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só o que está na minha frente, mano. Vou usar aqui o sniper pra mostrar pra vocês aquela raridade ali, ó. Se liga, mano. Seguinte, galera. Bom, acho que todo mundo deve já ter visto ou sequer, se não viu o filme, deve ter visto aí, sei lá, um trailer, fotos, etc. Do novo carro do Batman, mano. Do novo filme do The Batman. Inclusive, eu assisti ontem, não fui assistir no cinema e gostei demais. Gostei pra caramba do filme, mano. Um Batman ali bem... É, não vou dar spoiler, tá? Pra quem ainda não assistiu. Mas, pô, tá aí, pô. HBO, aí, Toynt, sei lá. Se você quiser ir, recurso que você quiser ir pra assistir, já tá disponível aí um Batman ali, digamos que iniciando, né? Meio cabação, né? Tem uma parte do voo lá. Não vou falar, mas é uma parte do voo que vocês vão perceber que ele tá iniciando ali, né? É, no começo. E, cara, demais. E é aquele filme que você fica feliz e puto ao mesmo tempo. Porque você quer a continuação do filme que, né? No finalzinho já demonstra que vai ter a continuação. E o Patson ficou simplesmente incrível. Tem uma cena, cara, no filme, que quem jogou os jogos do Batman, cara, ele é muito parecido com o personagem dos jogos do Batman, mano. Do Bruce Wayne e do Arkham, né? Muito parecido, cara. A diferença é que o... do jogo, ele é bem brutamonte. É gigante, né, mano? É um... E o Robert Pattinson tá forte, mas não tem o físico, provavelmente, quem sabe, nos próximos filmes, né? Ele tá com o físico maior e melhor. Enfim, galera, mas olha lá, cara. É o carro do Batman, velho. Carro antigão, né? E... Seguinte, velho. Nós vamos pegar pra nós. Não vamos falar a palavra, mas vamos pegar emprestado pra nunca devolver, tá ligado? Por isso que eu tô aqui com o Franklin aqui, ó. Ó, o Franklin tá perto ali, ó. E... O lugar aqui, mano, é meio movimentado. Então a gente não pode vacilar, cara. Mas, cara, depois a gente vai ver de pertinho. Vamos ver se o foguete ali, ó. Eu só... Eu só... Caraca, deu uma travada aqui. Só essas rodas aqui, branca, que não tá legal, mano. Porque as rodas são pretas, né? Mas, enfim, velho. Vamos... Esperar aqui o... É... Ficar menos pessoas. E a gente vai lá e dá aquela gato na... Ih, caramba, o dono! Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Fica essa moto aqui. A moto é nossa. Meu Deus! O que que houve? Caraca, o que que aconteceu, velho? A moto me tirou, velho, do carro. Peraí, 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 peraí. Aonde ele tá indo? Aonde ele tá indo? Meu Deus, cara! Vamos, 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 vamos atrás pra ver onde ele vai estacionar. Meu Deus do céu, cara. O que que aconteceu? Vamos ver se a gente encontra aqui, galera, o carro. Bom, pelo menos não é o Bruce Wayne ali. Meu Deus, a gente perdeu o carro, velho. O cara entrou no carro e sumiu. Cadê, 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 cadê? Caraca, velho, eu perdi o carro, velho. A moto... Eu não sei, cara. Esses... Esses últimos veículos de DLC tá dando isso, mano. Ah, velho, a gente perdeu o carro de vista, mano. Caraca, não tô nem acreditando, mano. Perdemos o carro, galera. Mas deve ser de algum ricaço, né, mano? Pra ter um... Um carro assim do Batman, né, mano? A pessoa, você ter um carro do Batman, você mandar lá, faz um carro igualzinho. Sei lá, de qualquer Batman aí que você gosta. Né, do... Do Nolan. E aquele estilo tanque, né? Ou qualquer outro filme aí, ou jogo. Caraca, sumiu, velho. E agora? Onde tá? Vamos ter que procurar, galera. Bom, galera, a gente seguiu aqui pra essas partes das mansões. E, cara... Que zica, velho. Deixa eu ver... Guarda essa... Espera aí, guarda essa arma aí. Que zica, mano. Que deu ali, velho. E eles são muito raros. Deve ter usado o Turmo. Deve ter usado o foguete do carro, mano. Aqui tá as mansões... Do jogo, provavelmente... O cara, pra ter um carro daquele ali, deve ser muito rico. E a gente vai atrás, mano. A gente vai atrás. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Vou olhar aqui nessa casa. Nada, nada, nada. Ali na garagem não tá. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra. Caraca, mano. O cara enroscou o carro, mano. Será que tem alguém dentro? Mas tá funcionando. Ó o barulhão. Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui. Ai, o cara tá aqui. Peraí, peraí, peraí. Ô meu Deus do céu. Caraca, o carro do Batman mesmo, velho. Anda aí, parceiro. Anda aí, otário. Caraca. O que que esse cara fez, velho? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, cara. Pera aí, irmão. Pera aí. Será que é blindado? É não, é não, é não. Nossa. Ah, é carro. Meu Deus, cara. Como é que esse cara enroscou o carro aqui, velho? Ai, galera. Consegui arrumar. Mano, olha isso, cara. Cara, o meu teclado tá uma merda. Você não tem noção, mano. Eu não tô conseguindo virar, velho. Você acredita? As teclas não tá funcionando. Acho que eu já falei no vídeo. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Que coisa absurda, velho. Eu achei esse... Peraí, vamos sair daqui, mano. Que a gente acabou de cometer um... Olha isso, cara. Tá horrível, galera. Você não tem noção. Caraca, tá... Mano, eu preciso arrumar isso, velho. Algumas teclas não funcionam. Você tem que afundar o dedo. E outras você... Ela duplica, mano. Caraca, galera. A gente tem o carro do Batman, mano. Eu quero ver se essa turbina funciona, mano. Vamos ver. Sim! Só não sai o foguinho, mano. Caraca. Maluco. Essa zolda branca não tá... Não tá ornando. Vamos ver em primeira pessoa. Caraca, velho. Deixa eu arrumar aqui, cara. Deixa eu consertar o carro, mano. Aí, aí. Olha o carro do Batman, mano. Que louco, cara. Olha isso. Essas partes aqui são tudo preto, mano. Mas tá igualzinho, mano. Igualzinho. Esse carro ficou muito louco, mano. Fala. Sério, mano. Sério. Tipo assim, é... Como eu te falei, um carro pra um cara... É um carro... Não tem toda aquela tecnologia... Os carros do Batman tem. Normalmente tem. É... Porque o cara é novo, mano. Você vê que no filme... Não dá, velho. O teclado tá impossível de... Não tô conseguindo virar, ó. O carro, ó. Ó. Vai! Caraca, mano. Insano, 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 insano. Como o Batman tá iniciando... Ele não tem toda aquela tecnologia ainda... É... Provavelmente os próximos filmes... Vai tá com um carro mais... Mais tecnológico. Mas esse aqui não é, mano. Cara, é um muscle car com... Um motor gigante. Uma turbina, né. Blindado, né. Que... Não, não vou falar, né, mano. Blindado. Existe o filme. É blindado. Teria que ser, né, mano. O carro do Batman e tal. Muito louco. Muito louco. Muito louco mesmo, ó. Olha isso, cara. Só que eu não tô conseguindo dirigir o carro, velho. Sério, o teclado tá impossível, mano. Eu acho que eu vou... Formatar o meu PC, velho, pra ver. É, eu amassei o carro todinho novamente. Deu nem pra brincar direito aqui com ele, cara. Olha isso, mano. Tá igual, mano. Tá igual. Talvez a parte de dentro... Ó, tem uns escapamentos. Tem dois motor, parece, ó. O motor aqui na frente. Olha os escapamentos ali, ó. E esse gigantesco atrás. Os escapamentos ali. Caraca, o carro do Batman, mano. Enfim, galera. Conseguimos o carro do Batman. Agora vamos levar pra casa. Certo? O otário lá perdeu o carro. Olha, não vira, cara. Não quer virar, mano. Não quer virar, velho. O teclado tá horrível, mano. Ele quer fundar o botão na tecla. Não dá, não dá, não dá. Tá complicado, velho. Mas é isso, galera. Conseguimos pegar o carro do Batman aqui. É nóis. Segue no Insta. Tá aí na descrição. Tamo junto. Fui!